Bom dia turma, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula e hoje nós vamos ver um documentário muito legal, documentário sobre o nosso planeta, se chama Homer, nosso planeta, nosso lar. Então é um documentário bem interessante, é um filme. É uma obra de Arthur Bertrand, que ele busca educar, conscientizar e comover. Todos que assistem sobre a fragilidade que o planeta Terra tem, que todo mundo acha que não existe, mas existe uma fragilidade, onde é mostrar as formas de vidas e como elas estão conectadas dentro do nosso planeta. A Terra é um imenso ecossistema, sem fronteiras, e que as mudanças que acontecem do lado do globo afetam todo o sistema que interliga essas espécies. Então é importante se discutir, se educar, se conscientizar. O documentário retrata de maneira didática a história do planeta Terra, como todo o processo de desenvolvimento da humanidade e suas interferências no meio ambiente, ou seja, tudo o que o homem fez no meio ambiente. Ele mostra imagens exuberantes, espetaculares, sabe? Uma boa trilha sonora, acompanha perfeitamente os acontecimentos nos dados, as informações a respeito das catástrofes que ocorrem, das mudanças climáticas, a espécie humana como causadora de tudo isso. Então ele tem um importante papel, eu vou assim dizer. As imagens iniciais, demonstrar a força da natureza e a harmonia que existe entre os animais selvagens que vivem nele, transmitindo a sensação de equilíbrio, de que é tudo perfeito. Mas que a partir do desenvolvimento do filme, a gente vê as imagens, a destruição que existe, as angústias e as tensões que existem aqui no nosso planeta, tornando aí a narração bem interessante. Por meio da diversidade das paisagens que mostram, e olha como o nosso planeta é diferente. O autor faz críticas de diferentes realidades existentes no planeta. A gente vai ver várias, várias imagens. Retrata desde um país que busca em seus habitantes enfrentar as dificuldades para encontrar água e consumir água potável ou comida, até os países mais industrializados, que utilizam enorme quantidade de alimento para os campos da monocultura ou até mesmo a produção de gado. Com isso, o documentário possui o objetivo de denunciar alguns principais problemas ambientais causados pelo ser humano, como desmatamento, aquecimento global, extinção de espécies, resultados de uma sociedade movida pelo capitalismo, pelo consumo, pelo lucro, do sempre querer mais, ter mais, consumir mais. A criação da agricultura aqui, iniciada, como representou um marco importante na história da humanidade, que vai daquele fato do que o homem caçava e de repente parou de caçar e começou a cultivar, a plantar, a criar o animal. Então, visto nas transformações completas do modo de vida do ser humano, ainda baseado na caça, de animais também selvagens, a gente vê isso. Porém, também dos descobrimentos de combustíveis fósseis e como eles afetam o nosso planeta. Algo tão bom como a extração do petróleo também pode causar aqui uma mudança climática muito grande, uma poluição atmosférica muito grande, uma mudança climática, um aquecimento global, a geração de inúmeros avanços pela sociedade e as substâncias que elas emitem aí na população, no meio ambiente, causando problemas ambientais. Então, isso tudo é retratado no filme, no documentário. A partir da energia produzida pelo petróleo, conhecido como ouro negro, que os Estados Unidos passam a ser um país de fazendeiros, é um país de agricultores industrializados. Então, ele faz uma mudança. A força braçal do ser humano, que é utilizada, que foi substituída pelas máquinas, então, todo esse processo de industrialização é retratado também. E tendo o cenário aí, um processo de dominação, o American Way of Life, desculpa aí se eu não pronunciei qual é, mas que foi replicado nas diversas nações do mundo. A American Way of Life, ou seja, o estilo de vida dos americanos, que era um estilo de vida adequado e que todo o resto do planeta queria esse modelo. Então, isso tudo desencadeou aí uma situação bem interessante e se tornou insustentável para a humanidade, por requerer muito os recursos naturais, tá? A utilização desenfreada de recursos existentes aí nesse planeta. Segundo os dados do documentário, cerca de 80% dos recursos minerais são consumidos apenas por 20% da população. Ou seja, nem todos os recursos são consumidos por todos. Se fosse, seria legal, mas não é. Infelizmente, não é. O diretor torna os dados estatísticos mais papáveis, né? Ou seja, da gente ver, da gente entender, de um lado difícil da realidade de milhares de pessoas que existem no mundo, né? E como eles vivem com poucos recursos. Como eu digo a vocês, aproveitem tudo que vocês têm, né? E que milhares de pessoas estão destinadas aí a uma produção de monocultura, a criação de gado, por exemplo. Ou seja, o fim. O filme manifesta aí, tanto um lado de escassez, quanto também um lado de fortuna. Ele mostra os dois lados da moeda dentro de um único planeta. E como essa população vive, né? É possível dizer que o descobrimento e as oportunidades geradas pelos combustíveis são utilizados de forma imprudente. Além de gerarem quantidades enormes de poluentes. E eles não são renováveis. É uma coisa que um dia vai acabar, né? Sabendo isso, é o mais razoável. Seria utilizar as fontes renováveis, né? As formas inteligentes de incentivar o desenvolvimento das tecnologias. No entanto, essa matriz energética dos países se torna cada vez mais dependente de recursos. Então, isso tudo é visto, né? No âmbito da questão ambiental, na globalização, eu posso dizer que considero o principal marco histórico. A intensificação da alteração por meio natural da sociedade na emergência da revolução industrial. E suas posteriores mudanças, né? Com isso, a industrialização aplicou-se o consumo de pressão. Recursos naturais renováveis e não renováveis. Como solo, florestas, minentes, recursos hídricos. Tudo isso foi sendo utilizado, tá? Além disso, a transformação de elementos passou a ser acompanhada, né? Pela grande quantidade de poluição que é colocada aí na atmosfera e nos recursos hídricos no solo, ou seja, o mundo está sendo consumido de forma desordenada, né? No contexto socioespacial, as alterações na composição da atmosfera e o esgotamento de recursos naturais, os impactos mais relevantes, preocupantes, né? Além disso, soma aí nos eventos climáticos, como a gente vê, a intensificação do efeito estufa, o aquecimento global. Então, tudo isso é retratado nesse documentário, tá? O derretimento das geleiras, um tratado de uma boa parte do documentário, né? A gente vê aqui, pra vocês terem noção, olha como é em 84 e olha como está aqui a Carlota Polani em 2016. Então, isso aí, né, é uma consequência causada por esses fenômenos todos e que não houve, né, um controle. E essa instabilidade toda, ela resulta em instabilidade climática, afetando aí milhares de ecossistemas. Então, uma coisa está ligada à outra. Contudo, o centro do processo de transformação e evolução nas técnicas atuam no processo de produção do espaço geográfico. Consiste numa incessante busca por alternativas, né, de desenvolvimento econômico para a população, para a sociedade, que está atravada à preservação do meio ambiente. Ele tenta, ele visa, né, ele quer que a população pense nisso. Nesse sentido, emerge um conceito de sustentabilidade, definido como saída necessária, né, para a gente conciliar um desenvolvimento com uma conservação ambiental. Para concluir, né, todos os problemas ambientais abordados no documentário são extremamente importantes e necessitam grande atenção de todos nós. como no caso da gente mudar alguns hábitos de vida, né, e as consequências poderão ser enrevescidas, transformando completamente de modo o modo que vivemos. Por isso, essas ações relacionadas à sustentabilidade podem fortalecer e fazer parte de nossa rotina, pode melhorar o mundo, né, então a ideia do documentário é que vocês tenham um pouco mais de consciência ambiental. aqui, gente, tá, isso aqui é a capa, tá, do filme, documentário é home, o link no YouTube é esse aqui, é só vocês anotarem esse link aqui, tá, observação, esse filme é de 2009, tá, gente, e qualquer coisa vocês podem falar comigo, tá, mas tá lá. Aí vocês vão receber uma folhinha para responder a umas perguntas desse filme. Bom, gente, a aula de hoje foi essa, espero que vocês gostem do filme, gostaria de estar na sala mais uma vez para a gente assistir junto, se divertir, discutir, conversar, como eu estou com saudade de vocês disso, né, espero que vocês gostem, qualquer coisa fala comigo, estou lá esperando vocês, tá, beijos, se cuidem, fica com Deus, tá, isso tudo vai passar e a gente vai poder se reencontrar. Tchau, tchau.